Olá, gente peregrina, olá, gente membresina, mais um vídeo do canal, já estamos com 1.300 vídeos, mais ou menos, quando fizermos 10 meses de tenda, agora no dia 1º de dezembro, teremos ultrapassado seguramente 1.300 vídeos. Minuto Bíblico, 2º Livro dos Reis, capítulo 18, verso 4, e vamos analisar hoje a tradução da Bíblia judaica completa, do David Stern. Vamos ver como ele traduz, ou a tradução da tradução dele, já que a versão em português é feita por outra pessoa, traduz 2º Reis 18, 4. Ele removeu os altos, quebrou as colunas, derrubou a Asherah e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moshe tinha feito, porque naqueles dias o povo de Israel estava fazendo ofertas a ela, a quem chamavam Nehushita. Boa tradução. Para mim, cometeu uma pequena falha. Na verdade, errou 1 de 3, mas eu diria que é uma das que saíram melhor até agora. removeu os altos, traduziu Bamoth como altos. Uma tradução clássica, lugares altos, altos, aquelas alegadas colinas arborizadas que os abramitas faziam para os cultos nas árvores, o culto de fertilidade, muito provavelmente. Isso se não se trata de algum equipamento litúrgico interno à própria cidade. Está em debate isso na pesquisa. Quebrou as colunas. É aqui que eu acho que não está boa a tradução. Traduzir Masebat, Masebot, Maseba, uma estela, Masebot, várias estelas. Traduzir Masebot, estelas como colunas, não fica legal. O ideal seria ter traduzido estelas aqui e ficaria uma tradução muito boa. Muito boa mesmo. Excelente. Preferiu não traduzir o termo Asherah e vertê-lo. Derrubou a Asherah. É uma saída inteligente. Porque nós podemos especular que a Asherah aqui é uma representação de madeira, já que o verbo é cortar. Cortar. Então, é uma representação de madeira da Asherah, da deusa Asherah. É uma estátua? É uma árvore? É um poste? É o quê? Não sabemos. Não temos a mínima ideia. Podemos especular, dar chute. Traduzir por Asherah não vai botar uma imagem na cabeça do leitor. Mas, ao menos, o leitor terá a mesma compreensão que a gente. Se trata de alguma coisa de Asherah. E o texto não diz cortou a imagem da Asherah, cortou a árvore da Asherah, cortou o pau da Asherah. Não, diz cortou a Asherah. A palavra se bastava. De modo que, se fosse algo votivo, a população diria, vamos lá na Asherah. Então, é uma opção sábia. E quebrou em pedaços a serpente de bronze. Serpente de bronze. Serpente de bronze, uma tradução suportável, ainda que dificilmente fosse bronze. Mas, apropriadamente, seria cobre. Mas, tudo bem. Todo mundo traduz como bronze, a despeito de ser cobre. Ele não está lá mudando grande coisa. O que Moisés tinha feito? Porque, naqueles dias, o povo de Israel estava fazendo ofertas a ela. Literalmente, queimando ofertas. A quem chamavam Nehustan. Optou por tratar Nehustan como feminino, né? A serpente de bronze para ela. Então, vamos lá. Altos, ok. Provavelmente, os bosques arborizados, artificialmente construídos. Colunas, não. Estelas seria melhor. Provavelmente, estelas funerárias. Asherah, muito bom. Muito sábia decisão. Uma representação litúrgica da deusa. E serpente de bronze. De quatro, errou uma. Ficaria com sete e meio. Eu arredondaria para oito, conta da saída inteligente. Uma única observação? Uma nota desnecessária em serpente de bronze. O hebraico, Nahash, significa serpente. E Nehoshet, significa bronze. Desnecessária essa nota. Seria mais apropriada uma nota para Asherah, explicando que se trata provavelmente de uma representação de madeira, dado o verbo cortar, cortou a Asherah. Ele aqui botou derrubou, né? Mas é cortou. Karate. E explicaram que provavelmente fosse uma oferta, uma imagem votiva para culto litúrgico. Mas, tudo bem. Está com nota oito? A melhor tradução até agora, né? Muito bom. Parabéns. Para a Bíblia judaica completa, publicada pela editora Vida. Se saiu bem. Se sai muito mal em Salmos 53, muito mal em Provérbios 34, muito mal em Gênesis 1, 2, mas se saiu bem em 2 Reis 18, 4. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. O apoio de membros para o canal é fundamental. Mas, sejamos honestos. Eu gravo os vídeos sabendo que as pessoas vão consumi-los gratuitamente. A minha esperança de que se tornem membros é isso. Esperança. Mas, a rigor, eu sei que eles podem ser consumidos gratuitamente e não posso me frustrar com isso. Mas espero que os peregrinos, consumidores livres dos vídeos, reconheçam o trabalho, a qualidade, eventualmente, do trabalho e se tornem membros do canal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.